Tá maluco, mendigo? Tyler, para! Ah, desculpa, eu caí no sono! Cai fora, da frente da nossa casa! Tyler, se acalma, essa é a minha casa, ele também é gente! Ele é um fedido inútil, cai fora daqui, vai! Vamos, Tina! Droga! Onde eu guardo? Tina, o que tá pegando? Hã? Do que você tá falando? Faz um mês que você não me dá nenhum presente! Mas eu te dei um relógio ontem! Já tem dois meses que eu tô fazendo estágio na empresa do teu pai! E você até agora não foi pedir pra ele me promover! Tá de brincadeira com a minha cara? Mas Tyler, você tem 16 anos e o papai ainda nem tem como te promover! Você sempre inventa alguma desculpa! Você não me ama! Claro que eu amo! O que você tá falando? Eu prometo que vou falar com o meu pai! Mas quem é Eva? Ah, ninguém! Não é ninguém! Por que ela disse que tá com saudades e com coraçõezinhos? Ela deve ter mandado pro número errado! Escuta aqui, eu tenho namorada! Não manda mais mensagem, beleza? Viu? Foi só um engano! Ai, desculpa, pelos ciúmes! Ah, eu vou lá atender! Quase fui pego! Agora a Eva vai se magoar! Eva, querida, perdão! Foi culpa dessa maluca! Olá! Querido, quem é? Ui, que fedor! Olá, senhora! O que que você quer? Ah, eu perdi tudo aqui! Talvez o senhor... Talvez... Ai, Henry! Bota ele pra fora! Some daqui, vai! Não, não, espera! Pode ser que esteja aqui! É importante! O que tá acontecendo? O mendigo atacou a nossa casa e tá falando que pegamos as coisas dele! Vou ligar pra polícia agora mesmo! Pera, eu sei o que ele tá procurando! Pai, pai! Pega! Eu trouxe pra dentro pra ninguém roubar! Ah, obrigado! É toda a comida que eu tenho! Ah, cê tá com fome? Pera um minutinho! Tá! Preciso pegar mais comida! Uhum! Tina! O que tá fazendo? Pegando comida pro sem teto! Tina, para! Se eu ver você aqui de novo... Ah, voltei! Mas não é muito, mas... Tina! O que que é isso? Ela quer dar o nosso jantar pra um mendigo! Hã? Nem pensar! Papai, me solta! Já que você quer, então... Tá parada aí por quê? Pai! Por quê? Obrigado, Tina! Pronto! Chispa! Ai, que horror! A Tina tem que ser desinfetada agora! Por quê? Você encostou na mochila daquele mendigo! Ah! Principalmente nas mãos! Não esqueçam! Melhor fazer três vezes! Ah! Ah! Tô tão cansada do jeito dos meus pais! E aí, já foi desinfetada? Já! E tomou banho quatro vezes? Já! Posso ir agora? O Tyler tá esperando! É sobre isso que queríamos conversar! Você não pode mais sair com o Tyler! O quê? Mas por quê? Ele não é rico! Mas foi o senhor que disse que ele é esperto e promissor quando contratou ele pro estágio! E daí? Namorado teu não pode ser apenas um funcionário de empresa! Ele tem que ser o dono da empresa! Como vocês me irritam? Por que decidem tudo por mim? Olá! Oi! Você de novo? Desculpa meus pais aqueles são tão ricos que já subiu pra cabeça! Ah! Tem nada não! Ah! Por que você tá chorando? Já soube do teu namorado? O que é que tem ele? Ah! É que eu vi uma coisa! Fala logo! Melhor não! Não quero deixar você pior! Abre esse bico! Tá! Eu tava revirando o lixo! Como sempre! E... Ai, meu amor! E como tão as coisas com a idiota da Tina? Ela já tá quase conseguindo uma promoção pra mim na empresa do pai dela! Quer dizer... Que você vai ter um salário bem maior! E vai poder comprar mais presentes pra mim! É claro, querida! Ah! 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 Depois que eu me formar na escola, eu vou assinar um contrato com o Sr. Harry e ele não vai poder me demitir! E finalmente vai poder largar a Tina e ficar comigo! Mal posso esperar! Ah! Entendeu? Eva! É... É o nome da menina que mandou a mensagem pro Tyler! Ele só tá me usando! Ah! Quer que eu te leve lá pra tua casa? Não! Não quero mais ver os meus pais! Eu me mudei pra uma garagem recentemente! Eu até convidaria você para ir lá! Mas acho que você não ia gostar da simplicidade! Melhor lixo sem baratas que a casa dos meus pais! Bora! Bom, essa é a minha garagem! Os donos foram para a Europa e por isso eu posso ficar aqui por enquanto! Ah! Ui! Desculpa! Pronto! As molas não vão mais pular! Como que o Tyler foi capaz de fazer isso? É! Ele é só um idiota! Você é muito mais bonita que a Eva! Sério? Sim! Você é a menina mais linda e bondosa! Ah! Obrigada! Eu nem perguntei o seu nome! Ah! É Zack! Muito prazer! Eu... Tina! Escutei teus pais falando! Inclusive, se quiser, você pode ficar aqui comigo o tempo que for! Você pode dormir na cama! Eu fico no chão mesmo! Por que você é tão gentil comigo? É que você me ajudou! E eu... Eu quero que você seja minha namorada! Eu... Sempre quis ter um namorado que nem você! Eu não acredito que já tem um ano que a gente tá saindo! Eu tenho um presente pra você, pela ocasião! O que que tem aqui? Uau! Mas que lindo! Foi feito exclusivamente pra você! Que top! Você é o melhor! Timer! Senhor Harry! Eu só tava... Ah! É que caiu um cisco no meu olho! É! Eu tava ajudando! É... Ela é a minha irmã! Quer dizer... Prima! Não tô nem aí pra quem ela é! Cadê minha filha? Ah... A Tina? Que foi? Ela sumiu? Como se você não soubesse! Ela fugiu contigo? Eu não vejo ela desde de manhã! Ué... Então, cadê minha filha? Foi sequestrada? Vamos descobrir! Eu instalei um aplicativo no celular dela pra eu saber onde ela tá! Hum... E por quê? É que... Bom... Pra caso acontecesse alguma coisa que nem essa, seria... Útil! Aham! Claro! Pra ela não descobrir a traição do Tyler! Hum... Achei! E por quê? Ótimo! Vem comigo! Ó... Nosso almoço tá pronto! Você deve estar acostumada com outras coisas... Mas eu me esforcei! Que cheiro bom! Só mais uns truques e vai parecer um prato de restaurante! Uhum! Tá... Prontinho! Agora tiramos foto pro Instagram! Caramba! Como se é maneira! Pensei que fosse sair correndo quando visse a minha casa! Claro que não! É tão legal morar numa garagem! Ainda mais se eu estiver contigo! Ah... Então... Bom apetite! Ah... O que tá fazendo? Começando a lavar a louça! Como assim? Com as mãos? A gente tem um aparelho só pra isso! Mas eu sou pobre! E eu posso tentar? Ah... Bom... Que tal deixar comigo? É... Deixa contigo! Eu vou tomar banho! Então... É que eu... Eu não tenho chuveiro! Mas tem um rio! Rio? É tipo uma piscina! Eu amo piscina! Bora que eu te levo! Deixa comigo! Cuida da louça, então! A vida de sem teto é tão boa! Em vez de chuveiro, um rio! Peguei você! Pai! Tyler! Já pra casa! Eu moro aqui agora! Beleza? Não inventa moda, Tina! Bora! Ah! Minha florzinha! Minha princesa! Você aguentou tudo isso, minha pobrezinha! O pai me separou do meu amado! Fala com ele! Quê? Que história é essa de amado? Eu pensei que aquele mendigo te sequestrou e te deixou no cativeiro! Não! Eu amo ele! Ele é o meu destino! Que horror! Essa não! A minha filha ama um morador de rua! Amo e quero ficar com ele! Já entendi tudo! Você tá doente! Vai ficar presa dentro de casa e vamos chamar o médico! Não, mãe! Mãe! Abre! Tina! Tina! Minha Tina! Levaram ela embora! Tina! Minha amada! Volta pra mim! Você de novo? Ei! Qual parte que era pra você ficar longe dessa casa você não entendeu? Sai daqui! Você nem ama a Tina! Ah é? Isso não é da tua conta! Ai! Ai! Você vai ver só, seu mendigo! Tyler? Senhor Harry, não se preocupe! Eu cuido desse... Fedido! Ah! Até que o Tyler não é tão imprestável! Aonde você tá me levando? Eu não quero comer! Filhinha, tem que se alimentar! Além do mais, eu e sua mãe conversamos e temos boas notícias! Então vocês vão deixar o namorar comer o amado? Sente-se e vamos conversar sobre isso! Por favor, come pelo menos uma colher! Faz dois dias que você não come! Beleza! Tá bom! Agora fala! Pra resumir, a gente não se opõe ao teu namorado! Sério? Eba! Vou chamar o Zack agora mesmo! O quê? Que Zack? É sobre o Tyler! O quê? Bom, acho que ele não é tão mal! Ele tem ido bem no estágio dele! E é melhor que aquele mendigo! Cês tão de brincadeira? O Tyler tá me traindo! Ele só tá saindo comigo pra poder crescer dentro da tua empresa! Quê? Como ele se atreve? Eu vou demitir agora esse calhorda! E o Zack, hein? Esqueça de vez aquele mendigo! Filhinha! Olha só o que eu comprei pra você! Para de fingir que tá dormindo! Ah! 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 Você acha que isso substitui o amor? Ela não fechou a porta! É a minha chance! Que linha! Minha amada! Por que separaram a gente? Zack! Caramba! Tô até ouvindo a tua voz na minha cabeça! Zé que sou eu mesma! Tina! Eu senti tanta saudade! Eu também! Eu pensei que a gente não ia mais se ver! Pensei que tinha me esquecido! Meus pais me trancaram em casa, mas eu fugi! Fugi por você! Minha amada! Tá tão gostoso! Mas como a gente vai pagar? Eu não tenho grana! Não esquenta! Eu pago tudo! Droga! Cadê a sobremesa? Garçom! Deixa que eu vou lá pedir! Não precisa chamar o coitado! Tá bom! Te achei, sua rata! O que você quer? Nós terminamos! Quê? E ninguém pensou em me avisar? Por que o teu pai me demitiu? Ninguém mandou você me trair com a tua Eva! A Eva... A Eva é cem vezes melhor que você, sacou? Tá aqui a sobremesa! Você preferiu esse mendigo? Sai daqui, Tyler! Ele me ama de verdade! Diferente de você! Perfeito! Tenha uma família feliz lá no lixão! Tina! Finalmente você chegou, miga! Eu também senti muita saudade! Qual era o assunto urgente? Você já vai ver! Zach, pode vir! Olá! Olá! Quem é esse mendigo? Ele quer abrigo? Não! Ah! Entendi! Ah! Peraí! Vocês estão juntos? Sim! E precisamos de você pra transformar o Zach! Eu não entendi! É... Como os pais da Tina querem um noivo rico pra ela, a Tina resolveu que eu tenho que parecer rico pelo menos! Meus pais não vão reconhecer ele! Então você! O que é que eu faço a esse mendigo? Virar um galã de cinema? Aham! Tá bom! Sem problema! Vamos lá, futuro bilionário! Aham! Acho que isso já vai dar! É... Tudo isso é pra mim? Aham! Tem que te lavar, fazer cabelo, as unhas! Ah... As unhas? Eu sempre faço sozinho! Eca! Para! Elas são sujas! O que foi? Era um restinho de comida! Ai... Beleza! Começamos pelo banho! Você se apaixonou de verdade por um menino sem teto? Não tenta mudar minha cabeça e falar que eu sou burra! Eu não faria isso! Eu apoio você, amiga! O importante é você ser feliz! Obrigada! Quem é? Ah, boa tarde, Ariel! Teus pais estão? Olá, dona Cindy! Não, eles não estão! Viajaram a negócios! Que pena! Então eu vou passar pra você mesmo! Tô dobrando o valor do aluguel da casa! O quê? Mas a gente não tem dinheiro pra pagar um aluguel desses! Então serão despejados! Cindy, tem certeza? Uau! Oh, Zoc! O que tá fazendo aqui? Eu vim fazer uma visita! Então, certeza que vai aumentar o valor do aluguel? Não tem medo que teu marido descubra o teu caso? Era só brincadeira! O aluguel não vai aumentar! Hum, tem um ótimo dia, Ariel! De onde você conhece ela? É que, no meio do lixo, a gente acaba vendo e ouvindo muitas coisas! Uau! Obrigada mesmo, Zoc! Você conseguiu me salvar da Cindy! Como é que eu iria deixar de ajudar uma amiga tão boa da minha namorada? Você ficou da hora! Eu mal te reconheci! Então, eu tenho certeza que teus pais não vão suspeitar de nada! Por quê? Por que a nossa filha escolheu um indigente? Não se preocupe, querida! Ela é adolescente e vai botar a cabeça no lugar e se apaixonar por um bom rapaz! Até botar a cabeça no lugar não vai ter mais nenhum bom rapaz pra ele escolher! Não é mesmo? Eu já encontrei o Nate! Um rapaz bom e rico que tá com muita vontade de conhecer a Tina! É? Então, então temos que achá-la agora! Mãe, pai, já voltei! E quero apresentar o meu novo namorado! Não tô nem acreditando! Você trouxe pra casa um namorado rico mesmo? Boa tarde! Eu sou o Zack! Muito prazer! Sou o Harry! E essa é a Dona Kitty! Prazer em conhecê-lo! Agora eu sei por que a Tina é tão linda! Ah! Ele é tão cavaleiro! Pera! Aquele teu mendigo também não se chamava Zack? Ah, o que que tem? É só o mesmo nome! Vai saber quantos zacks tem no planeta! Eu tô tão feliz! Nossa, a Tina tem um namorado rico! Tá! Mas como fica o Nate? Eu prometi que apresentaria ele para a Tina! Bom, vamos convidar o Zack e aí a gente vê qual dos dois é o melhor pretendente pra nossa filha! Cês tão loucos! Seu chá escolheu o Zack! Tina, não se preocupe! Eu acho que teus pais vão gostar mais de mim do que do Nate! Ah, ele de tudo é tão confiante! Combinado! Hoje às seis vamos todos ao restaurante e escolheremos o melhor namorado para a Tina! Finalmente não preciso mais continuar saindo com aquela idiota! Você foi demitido do estágio e agora não pode mais comprar meus presentes! Querida, tenha um pouco de paciência! Já me ofereceram uma vaga de estágio numa empresa bem melhor! E você vai ganhar mais dinheiro! Uhum! Ah, Iva! Te amo tanto! Eu também! E aí? Bora pro restaurante? O pai da Tina não pegou o carro de volta, então... Ah, eba! A gente vai de carro! Cadê o carro? Ei! Ele encolheu, foi! Que que é isso? Um brinquedo? Aham? Ah! Droga! O Sr. Harry pegou o carro de volta porque ele foi comprado com o dinheiro da empresa! Droga! Ah, é do estágio! Ah, alô? Sim? Como assim o meu perfil não é adequado? Quê? Eu não vou fazer o estágio! Ah, alô? Alô? Eles não te querem pra ser estagiário! E você não tem carro! Ah, é temporário! Eu vou lá resolver tudo com eles! Você podia me emprestar o dinheiro pro busão! Quê? Não! Se você não tem dinheiro, então estamos terminando! Falou! Tchau! Caramba! Tudo culpa da Tina! Ela acabou com a minha vida! E eu vou me vingar! Como é a sua situação financeira? Bom, não é bem minha, e sim da minha família, mas resumindo... Quanto, quanto, quanto! Ai, meu Deus! A família dele é dez vezes mais rica que a nossa! Oi a todos! Ah, e essa é a nossa menininha, Tina! Eu te apresento o Nate! Prazer em conhecê-la! Aham! Também! E cadê o teu Zeque? Ah, tá um pouquinho atrasado! Oh, que peninha! O Nate chegou antes de todos! É, então a escolha me parece óbvia! Nate é o namorado perfeito! Cês tão de brincadeira? Eu amo o Zeque, entendeu? Não gostei desse riquinho com cara de idiota! Do que que cê me chamou? Cê não escutou? Ah, claro! Você é um idiota e tem que escutar tudo duas vezes! Cê vai se arrepender disso! Meus pais vão comprar a empresa do teu pai e você vai virar uma mendiga! Entendeu? Ah, tô morrendo de medo! O namorado da Tina também é rico! Né, Tina? Namorado rico? Acho que não! Acho que não! Por que cê trouxe essas fotos de um mendigo e do namorado rico da Tina? Olha, com um pouquinho mais de cuidado! Não tá percebendo nada! Então eles são a mesma pessoa? Tina! Sim! Eu vesti o Zeque com roupas de rico! Pra vocês deixarem a gente namorar! Então não tem ninguém pra salvar vocês! Cê já era, otária! E tua família também! Preparem a mudança pro lixão! Ah, não! Eu não quero morar no lixão! Querido, faz alguma coisa! O que cê quer que eu faça? A família do Nate é mais rica! Eles vão falir a gente! E vamos virar mendigos! O que foi que eu fiz? Preciso resolver isso agora! Nate, pera! Pera aí! O que cê quer? Desculpa ter te xingado! Vamos voltar e conversar direito! Agora que cê entendeu que pode virar mendiga, resolveu mudar de ideia? Devia ter pensado nisso antes! Desculpa, por favor! Meus pais não vão aguentar uma falência! Depende do que cê tá disposta a fazer pra eu te desculpar! O que cê quiser! Não quero que meus pais sofram por minha causa! Beija a minha mão! O quê? Beija a minha mão! Cê ficou louco de falar desse jeito com uma garota? Zack? Ahn... Tá aqui por quê? Vim encontrar a minha mina! E dar um soco no idiota que tá ofendendo ela! Pô, qual foi? Era só zoeira! Eu não sabia que você que era o namorado dela! Ahn... Tina, desculpa! Eu não vou te incomodar mais! Eu tô em choque! Zack, por que que ele ficou com medo de você? Quem é você de verdade? Eu sou teu namorado que ama muito você! Tô falando sério! Beleza! Eu sou o desenvolvedor de jogos mais jovem do mundo! Então, se aquele Zack... Eu já li sobre você! Cê tá no terceiro lugar da lista da Forbes! Como eu não te reconheci antes? Porque cê fingiu que era mendigo! Ahn... Eu fiquei cansado de viver no meio desses ricos hipócritas! E resolvi viver como um mendigo! Só pra ninguém me perturbar! Mas aí eu conheci você e me apaixonei! Eu também me apaixonei! E não ligo se você é desenvolvedor de jogos ou mendigo! Zack, finalmente você voltou! Nós ficamos muito preocupados quando você sumiu! É, eu resolvi dar uma mudada no meu estilo de vida um pouco e fui viver como um sem teto! Na verdade, eu não pretendia voltar à vida de rico, se não fosse pela Tina! É? A nossa filhinha é a melhor mesmo? Sempre soubemos que ela teria o melhor noivo! Pai, ele não é meu noivo! Mas vocês não noivaram? Não! Ainda precisamos terminar a escola! Então, esse é o retorno espetacular do mais jovem desenvolvedor de jogos do mundo! Zack, nos veremos de novo nesse programa! Obrigada de novo pela presença! Nós esperamos vocês lá no carro! Zack, bora despistar os meus pais? Certeza? Vão embora logo! A entrevista já acabou! Tyler! Sim, e daí? Você é faxineiro? Acho que o Tyler conseguiu o emprego que ele merecia! Ha, ha, ha! Uh, 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 uh! Olá! Hoje gravamos um vídeo do... Zeque sem teto! E resolvemos ficar sem teto também! Pra poder entrar no clima! E claro, pra ler seus comentários também! E pra comer pizza! Pra comer pizza! A pizza foi muito sozinha! Então pegamos! Ótima ideia! Vou pegar dois pedaços de uma vez! Vamos lá! O primeiro comentário! Quem vai ler? Quem? A Cindy! Bora, Cindy! Eu? Beleza! Então vou ler o primeiro comentário! Feliz aniversário, Cindy! Espero que teu aniversário tenha sido melhor! Muito obrigada! Eu que escrevi! Sim, sim! Agora, parabéns pelo aniversário dela! Parabéns! Feliz aniversário! Eu vou comer essa pizza no teu lugar! Muito obrigada! Esse é o teu presente! Conta pra gente! Como você comemorou? O que você fez? A comemoração foi da hora! Eu fui jogar paintball! Inclusive, o Chris foi comigo! E a gente jogou paintball! Vamos, Chris! Só os dois? Tinha mais gente! Mas ele também tava! Bem! Foi! Então a gente jogou paintball! E aquelas bolinhas! A gente teve uma batalha! Todo mundo ficava... E eu fiquei com vários hematomas nas pernas por causa disso! Ah! Ah! Entendi! Que tiroteio foi esse que deixou vocês até com hematomas? O Chris só ficava mirando em mim! Ah! Só tirava em mim! Aí eu fiquei toda rocha! Ele queria metralhar você! É! Mas eu também metralhei ele! Muito bem! Tá! Vou ler o segundo comentário! A única coisa ruim dos vídeos da Turma Tim é que eles chegam ao fim! É! É! É mesmo? É triste! Porém tem um lado bom! Quando o vídeo acabar, você vai pro segundo! O segundo acabou ou vai pro terceiro, quarto, quinto, décimo! E... Nós gravamos vídeos novos quase todos os dias! E se vocês já viram todos? Rolem pra baixo! Depois de dois dias, tem um novo vídeo! Rolem pra baixo e vejam vídeos antigos! Ótima ideia! E escrevam muitos comentários! E curtam! E aí vamos gravar mais vídeos! Inclusive sabia que quando você assiste a um vídeo pela segunda vez, você percebe novos detalhes? É! Sim! Esse é um detalhe importante! Esse copo já caiu várias vezes! O copo tá confirmando! Próximo comentário! Olá! Eu sou a Vakery! Eu sou da Lituânia! E eu amo muito seus vídeos! Na verdade, eu comecei a ver há seis meses, mas já amo muito a Ariel, Tina, Cassie, Zach e Eva! Também adoro a Kitty! E os outros também são ótimos! Somos ótimos! E também, seus vídeos são uma ótima ideia pra aprender inglês! Obrigada, turma Tim! Nós ficamos muito felizes que ajudamos você a aprender e que você gosta de nos assistir! Também queria dar um olá aos lusitanos! É um país muito legal! Então, olha! Próximo comentário! Próximo comentário! Minha mãe e meu pai se divorciaram só porque meu pai fuma e é grosseiro! E agora minha mãe só fica chorando e saindo com outros caras e brigando com meu pai! Nossa! É muito drama! Que triste, né? Eu acho que não é tão triste quanto... Enfim! Independente do quão triste seja a sua história, a gente tenta ajudar vocês de algum jeito! Sim, a gente apoia! Nós fazemos vídeos pra vocês que mostraram situações que não são as melhores da vida, mas de um jeito que vocês podem relaxar e curtir! Então saibam! Saibam que nós te amamos e nós te apoiamos! Com certeza! Faz o coração! E te amamos de coração! E o nosso próximo comentário é... Ahn... Esse aqui! Que tal fazer um vídeo de gêmeos em uma escola de rico? Sim! Inclusive! Vocês lembram das nossas gêmeas? Sim! Ótiva ideia! Inclusive! Como se chamam? Não precisa mais! Já foi escondida! E já falei por vocês! Não! Estão com saudade disso? Estão com saudades? Ahn... Olha só esse comentário! Os meninos são lindos! Também acho! Nós concordamos plenamente! As meninas de convenção são muito lindas! Agora eu vou contar um segredo! As nossas meninas são muito mais lindas! Elas são mais gatilhas! Nós somos sinceros! Um elogio pra vocês veio pra gente! Enfim! Então galera, eu... Nós todos somos muito lindos! Sim, muito lindos! E eu tô com esses comentários maneiros! Amo vocês, turma Tim! Amanhã é o meu aniversário! Meu nome é Arlan! Por favor, falem meu nome! Eu amo muito vocês e amo muito a Cassie também! Por favor, falem! Leiam meu comentário! Galera, nós lemos o comentário do Arlan! Parabéns! 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 Caramba, ideia maneira! Bem maneira! Muito legal! Obrigado! Vamos pensar! Valeu! Sim, certeza! Um dia, quem sabe, faremos um vídeo assim! Obrigado! Escrevam mais ideias! E talvez a gente faça um vídeo com a sua ideia! Escreve que foi ideia sua e nós vamos gravar! Simples! Será um vídeo em sua homenagem Eu tô com um comentário da Lera O vídeo tá legal, mas eu acho que no fim não precisava ter vlogs Porque o vídeo foi triste e no final nos mostrou como foi o futuro da Cassie e do Nate Eu amo vocês Também te amamos muito É, sobre o vlog, galera Sugiro fazer uma votação nos comentários Escrevam se vocês são a favor dos vlogs nos vídeos ou contra Vocês querem que tenha vlog ou não querem? Eu sou a favor dos vlogs Então, galera, sobre o destino da Cassie e do Nate Talvez Vocês vão descobrir um dia Talvez Mas vão Sim, sim, sim Quantas vezes nesse vídeo o Harry piscou o olho? Comentem abaixo Essa piscada, ó Um, dois Essa é a referência Então, gente, último comentário de hoje Olá a todos os atores da Turma Tim Não sei como explicar como eu amo vocês Meu nome é Avril Poderia me dar um oi no próximo vídeo, por favor? Ei, Avril Nos chamamos Oi, Avril Obrigada por escrever seus comentários Hum, bom Nós também te amamos muito Sobre o amor, nós também não conseguimos explicar Nós gravamos nossos vídeos para tentar expressar de alguma forma o nosso amor por vocês Te amamos Escoo É mesmo Amo vocês Mais uma vez Um, dois, três E agora Nosso volume Tá chegando Comentário Escrevam Deixem O like O like E o sininho Não esqueçam de ativar o sininho Sim, não esqueçam o sininho Fica cinza E sigam o nosso Tik Tok Instagram Youtube Tudo o que tiver Tudo o que tiver, pessoal Sim Pronto E agora Bastidores Tina, eu tô pronto Eu não tava rindo Sim, sim Não faz o que? O papai ainda nem pode te promover Uhum Me abraça logo Pra eu poder te empurrar Ninguém não é ninguém Quem? Bora Então, você quer que eu transforme esse mendigo? Continua A Tina resolveu Aliás, os pais Vamos conversar sobre isso Namorado rico? Acho que não Olha o pai